Salve salve rapaziada Bora para a continuação do vídeo Da limpeza do carburador Esse carburador aqui é da Bróis 150 2008 Dessa amarelinha aqui A gente começando agora Terminando a revisão aqui agora só tá faltando O carburador e é isso Acabamos de limpar o carburador aqui O carburador O carburador tava bem Tava com bastante corrosão galera Dá pra vocês ver aqui no fundo Pegar no melhor aqui Dá pra vocês ver no fundo Como é que tá corrosão O tamanho da corrosão que foi É original da moto ainda É normal o carburador Com o tempo ter essas Ter essas corrosão mesmo Porque o desgaste da gasolina ali dentro Acaba com o tempo Nada é pra sempre né galera Com o tempo tudo vai destruindo mesmo Aí aquilo que vocês tão vendo lá dentro É corrosão Nós já fizemos a limpeza Tá aí a limpeza do carburador Coisa mais linda do mundo O carburador e ronda O carburador da bróis É original da Da bróis E é isso aí galera ó Bitela aí A gente fizemos a limpeza É Aí na revisão agora Fomos olhar tá com bastante sujeira Tá bastante corrosida Essa parte aqui tinha bastante corrosão Aí tava sem de sujeira mesmo De pó de alumínio ali Fizemos aqui Fizemos a limpeza Agora não tá botando a moto Pra ver se vai funcionar tudo normal O certo quando sair nesse ponto Que ia fazer a troca Mas provavelmente que a gente vai andar mais um tempinho com esse É isso aí galera É assim que é feita a A limpeza do carburador A gente tem a limpeza externa Tem a interna Que a gente primeiro A gente dá aquela limpada ali com Óleo disso Pra tirar aquele grosso mesmo da sujeira Aí depois vem a Limpeza mais fina né E depois na limpa regula A agulha aqui Regula a entrada de ar e combustível Tudo direitinho Como manda o manual de fábrica né Então a gente deixa aí o carburador Pronto pra rodar No carro de carburador Nem sempre você vai limpar Ele vai funcionar Porque essas coisas quando mestre Costuma dar algum problema Mas acredito que isso aqui Vai funcionar sim Que é um carburador original Mas vou tá passando pro cliente ir Que O carburador tá bem danificado com o tempo Que ele vai ter que fazer a substituição Mais pra frente Por enquanto dá pra ele rodar E é isso aí galera O carburadorzão em linha Agora é só fazer a remontar dele Botar na moto Ligar ela E botar a bicinha Pra rodar A gente vai tá aqui agora Terminando a revisão Essa bitela Tá com um pouquinho de graça Que a moto é amarela Surda mesmo Mas agora na moto Terminou Que nós vamos dar aquela lavada De ela na moto Vamos largar a bicinha Só no quadro É ó Vamos largar a bicinha Só no brilho aí Dar uma pulida E entregar ao cliente É isso aí galera A moto aqui A gente vai tá aí ó Postando bitela aí Pra funcionar Quem gosta de vídeo de moto É esse galera Na prática aí Como é que é feita aí A limpeza do carburador Como é que fez a instalação Aí a gente vai tá colocando Ligando Vamos tá fazendo Mais uma limpada Como eu disse Que ainda Dei uma primeira limpada Mas ainda tá sujo Alguma parte Vamos tá trocando essa vela E é isso aí galera Depois na lavagem final Lavagem geral A gente faz essa limpeza Mais detalhada Eu tinha até lavado lá Mas como você bota a mão Na oficina Na moto mais branca Mais clara dessa aqui Acaba sujando E é isso aí galera Na revisão Nós fizemos a limpeza Do carburador O cliente não vai ficar a pé Mas por causa do carburador Tava bastante sujo Bastante sujeira Quem vai ver a parte 1 Do vídeo Vai ver como é que tá Veio o carburador por dentro E é isso aí galera Essa é a segunda parte do vídeo Espero que você goste Espero que vocês veem Essa é a parte importante da revisão Que a gente vê esses detalhes pequenos Que geralmente você não vê Geralmente o cliente espera Estragar Pra levar na oficina Por mais que tem gente que pensa Que na revisão você Gasta mais É mais muito pra eu contar Na revisão você Tá prevenindo certas coisas Que vai ter um gasto muito maior Na frente E sem dizer que você tá Riscando sua vida né galera E é isso aí ó Nosso banner aí Melizinhos motos Mecânio de motos em geral Ponte do Itapuana Mimoso do Sul Tamo aí Nosso quadrinho de ferramenta E é isso aí Nosso esmelhozinho Nossa vista Nosso lugarzinho aí E é isso aí galera Firme e forte Espero que vocês tenham gostado Na próxima vez eu vou fazer um vídeo aí Como é que nós regula direitinho aqui O carburador Mas por enquanto É mais pra mostrar mesmo Como é que tava o estado do carburador Como é que tava antes Como é que tá agora Depois da Olimpíada E é isso aí galera Passar pro cliente aqui depois Como é que vai ficar aí Se ele Provavelmente vai funcionar aqui Um carburador original Mas essa corrosão aqui dentro aqui Tá muito profunda O certo seria trocar esse carburador Eu vou tá passando pro cliente Se ele quiser continuar com esse A gente já deixa isso na moto Se ele quiser fazer a troca A gente já bota um novo na moto dele Porque essa corrosão vai continuar Quando começa essa corrosão profunda assim Você pode limpar Limpar daqui a pouco A gasolina bate aqui Come mais Vai comendo mais Até que vai ser mostrado Que o carburador ficar podre Da tal maneira que não vai funcionar Então É mais indicado fazer a troca do carburador Aí como eu vou fazer a remontagem agora Vou botar na moto Testar Vou dar uma volta na moto Pra ver como é que a moto tá Porque antes de entregar pro cliente É importante dar essa volta Pra gente sentir a moto Porque Não dá pro cliente sair da oficina E depois voltar Porque você esqueceu da pressão para o furo Porque ficou alguma coisa fora do lugar Porque a moto não tá freando direito Então por isso que é importante Você pegar a moto E dar uma volta Valeu galera Fui